Todos os anos o grupo G10 organiza o Churrascão Sertanejo E nós sempre estamos juntos e esse ano não foi diferente Foi uma super festa, acompanhem Nós estamos aqui no Churrascão Sertanejo Eu estou com o Mato Grosso e o Matias que são a grande atração dessa festa beneficente e maravilhosa E eu não posso deixar de perguntar para você uma coisa assim Olha, são tantos anos de estrada Algumas décadas de vida, não vou contar a tua idade não, né? Como é que você dá conta? Você vai fazer show aqui, daqui a pouco você vai fazer show em Olímpia? Pois é, mas faz parte isso aí, né? Acontece às vezes Quero dizer que é um prazer estar aqui no Churrascão, né? Beneficiente Poder trazer a nossa colaboração também Nossa parte de colaboração O presidente já me contou o que está acontecendo Foi muito bom Bacana É, que reservou uma grande parte para colaborar Portanto, para mim é glória isso aí, é honra para mim E Matias, como é que é cantar com o mestre aqui? Cantar com uma pessoa bem mais velha que você Músicas antigas E está sempre assim, naquele embalo gostoso É bom demais, é um aprendizado ao lado dele O tempo todo aprendendo Não só na música, mas como na vida também Esse cara tinha 40 anos de carreira E eu estou 8 anos com ele, já fazendo parte dessa história Eu fico muito feliz Emplacou, né? É teu sobrinho, né? É meu sobrinho 8 anos com você, então agora firme É feio assim, mas é sobrinho Canta bem o menino, né? 8ª edição do Churrascão Sertanejo Hoje está uma coisa assim, sensacional A festa está linda A gente chegou na festa, assim, já se surpreendeu com a estrutura, Marcos Porque o negócio cresceu de um tanto Que só quem está aqui vai saber que eu falei a verdade, né? Então, Malu, eu agradeço a todos que vieram, participaram E você que está conosco mais um ano Nós precisamos melhorar um pouco mais a estrutura Principalmente que São Pedro está ajudando, né? Está vindo chuvas, então a gente se preparou Fez uma estrutura um pouco maior Uma estrutura coberta para poder acolher todos os nossos amigos Quer dizer, virou uma festa de dois ambientes, né? Isso, virou uma festa de dois ambientes Nós colocamos dois palcos Então nós tivemos shows simultâneos Tanto começamos com o Samba Uê O Samba Este ano, Malu, nós não tínhamos colocado o Samba ainda Então foi uma novidade Depois veio a Rafinando, simultâneo Então dois ambientes Pessoal, tanto na parte externa quanto na parte interna Bom, e aqui estão duas esposas do Grupo G10, G2 Do Fábio e do Marcos, né? Alessandra, eles se reúnem um ano inteiro Eles dão trabalho para vocês? Não, não é trabalho nenhum, né, Malu? Porque festa É todo esse glamour, né? Estrutura, música, bebida, comida Mas, Malu, o grande objetivo da festa é ajudar uma instituição de crianças que necessitam muito Então não tem trabalho Porque, lógico, existe sim as reuniões e tudo mais Mas tudo, tudo isso é recompensado, não é? A hora que a gente vê isso aqui A gente fala tudo Tudo foi uma causa nobre E valeu muito a pena E olha, todo ano, Maricela, o cheque aumenta, né? Sim Como é que vai ser o ano que vem? Então, esse ano a gente manteve a doação devido à estrutura que foi preparada, né? Mas sempre eles têm a intenção de estar aumentando cada vez mais as doações para a entidade, né? E a gente brinca aqui, mas a verdade é que é muito planejamento, né? Muito Desde março, toda segunda Mas, como a Lestranda disse, é prazeroso Porque a causa é nobre E eles já compraram essa ideia E é só... é um ano após o outro Bom, esse é o oitavo, aí vem o nono E eu já sei que o décimo vai arrebentar É, a gente vai trabalhar pra fazer o melhor possível, tá? A gente vai procurar ano a ano inovar Pra poder trazer mais gente, trazer mais amigos E, lógico, surpresa, a gente já tá pensando no décimo ano Eu preciso falar, porque todo ano eu falo, mas tem gente que não sabe, né? É uma festa que ela é 100% beneficente Outra coisa super importante, eu deixo a Alessandra falar O pessoal do Rinascer tá aqui trabalhando, né? Sim, né? Esse é o diferencial também O pessoal colabora demais, né, Malu? Porque pra uma festa dessa acontecer Tem que ter muita gente envolvida Querendo ajudar E eles estão aqui, assim, voluntariamente Vale a pena, eles precisam de parceiros Precisam de ajuda É uma instituição séria E uma instituição que precisa da nossa ajuda Eles cuidam hoje de mais de 350 crianças E adolescentes especiais Então venha conferir com a gente O que o Churrascal Sertanejo tem feito por eles E venha ajudar, venha colaborar Então, gente, obrigada!